Oi, gente. Boa noite. Então, eu vim aqui falar um pouquinho dessa pessoa tão especial na minha vida. Bia, o que eu não faço com você? 15 primaveras, hein? Que felicidade é minha poder estar ao seu lado para ver todo o vídeo filmando o seu sorriso. O amadurecimento tem um papo especial e estilo de encanto. Acredito que fazer 15 anos carregue um caráter mágico, um voto especial e um caráter mágico, pois é um período onde forem responsabilidades, descobertas e desafios. As pessoas aqui presentes, e eu, inclusive, estamos aqui para se lembrar o quanto te amamos e o como você é querida. Saiba que você sempre será uma pessoa que estará aqui por você, para te ajudar, para te apoiar e pensar a qualquer um que você trabalha na sua jornada. Com certeza, aquela frase, desde sempre e para sempre, nos despreze. A minha primeira liga para você, mal comecei a falar e você já estava nascendo para funcionar a minha grande passeia. Desde pequenina, ainda de chupetas e estradas, confio-me nessa curiosidade e a verdade verdadeira. Desejo que você realize todos os seus objetivos e sonhos, tenho uma certeza. A minha primeira liga para você, mal comecei a falar e eu vou estar na primeira fileira que está falando de festa. Pois é, os anos passam, as vibras se serão eternas, a saudade vem, nos lembrou o quão bom foi que vivemos, os nossos anos juntos com temas de tempo vivido. Os anos passam, vivenciamos lições vividas, crescemos na idade, mas que aproveitemos sempre as oportunidades e saboremos a felicidade como uma criança. Resumindo, a vida é um grande baile em que almas se encontram, se esbarram e se unem, e trocam em si um pedacinho. Você faz parte da minha vida e tem uma parte que for comigo aonde quer que eu vá, assim como toda uma parte minha que te pertença. Aproveite esses seus dias e os do seu lado de cada conquista. Você receberá alegria e lembrança dessa festa e a esperação ao presente. Você merece toda a felicidade do mundo. Muita saúde, muito amor e paz. Feliz aniversário. Te amo. Fica da saúde do Palma, gente. Não é qualquer grupo que está disso para ninguém, não. Pela Valleiro.